Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que fica o meu cabelo sem nenhum creme e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que ele fica sem creme Então bora lá gente, eu não fiz nada no meu cabelo apenas pra ver ele condição pro condicionador eu vou retirar a toalha aqui e eu vou dar uma penteadinha nele vou pentear ele e eu vou começar a secar ele junto com vocês com o meu secador pra vocês verem como que fica meu cabelo sem creme e eu espero que o meu secador seja da forma que eu quero que ele fique vou contar pra vocês como que eu conheci o meu cabelo sem creme eu já tinha visto como que era o meu cabelo sem creme teve um dia que eu tava em casa e eu não tinha nem creme pra passar no cabelo sincerão pra vocês, não tinha nem creme e aí eu falei, como eu não tenho nem creme eu vou deixar meu cabelo sem creme e lá vem meu cabelo e deixei ele sem creme mas depois que ele começou a secar gente, o resultado eu fiquei boba, gente com o resultado que ficou no meu cabelo eu não acreditei no resultado e aí eu sempre fui deixando meu cabelo sem creme aí eu fui finalizando aí tinha dias que eu deixava ele sem creme e o resultado sempre era o mesmo eu já sei, gente, o resultado, gente mas eu espero que fique no mesmo resultado que como eu deixava antes ele sem creme e, gente, e é isso, gente eu conheci meu cabelo realmente assim, gente eu conheci ele foi a partir do dia que eu não tinha nem creme e aí eu fui e deixei ele sem creme e aí eu vi a transformação que o meu cabelo pôde me dar o resultado, assim, essencial e sem acreditar, né porque ele podia ficar desse jeito gente, eu vi esse vídeo porque teve pessoas que me pediram que eu tava trazendo eles aqui então se você tá gostando desse vídeo esse vídeo é muito útil pra você deixe seu like, gente e também se inscreva e se inscreva pra você ficar por dentro de tudo e não perde nada dos vídeos que eu sempre colocar aqui no canal então, gente, bora lá gente, eu vou começar secando meu cabelo com vocês, gente eu não quero cortar nada desse vídeo mas se caso ele ficar muito grande, gente assim, porque todo mundo gosta de vídeo grande, gente eu, a necessidade com vocês mesmo eu tenho vídeo muito, muito, muito grande então, gente, eu vou secar ele aqui com vocês mas se ele ficar muito grande, gente eu vou cortar ele um pouquinho, gente mas eu vou secar ele só com um secador e depois eu vim aqui, gente mostrar como ele ficou mesmo, gente então eu vou começar a fazer a secagem aqui agora com o meu secador vou começar a fazer a secagem aqui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto